Normalmente, entrevisto a mim mesma, e acho que as outras mulheres deveriam fazer o mesmo. Às vezes é difícil entrar em contato com os meus sentimentos, mas ao me fazer uma pergunta, geralmente eu encontro a resposta. O amor é um superpoder que a gente não perdeu quando se desligou do divino. O amor é a arma mais poderosa do universo, é a única coisa, é a única arma que é capaz de acabar com todas as guerras, as internas e as externas. Eu acho que o amor pra mim já teve várias caras, por isso é difícil responder essa pergunta, porque a gente tá aí constantemente tentando descobrir, entender e reconhecer o amor, porque às vezes ele se disfarça, ou os sentimentos se disfarçam de amor. Então, hoje, o amor é uma força vital pra mim, é uma coisa que atravessa tudo o que eu faço, tudo o que eu sou, e é um sentimento que eu acredito muito, uma potência que eu acredito muito. E é isso. Será que eu respondi? Ai, eu queria dizer que sim, né, mas eu acho que na forma que a gente vive hoje em sociedade, sabe, o nosso modus operandi, eu acho que ele não permite muito a gente viver de amor, não. De repente, se a gente tivesse outras bagagens históricas e sociais, aí eu poderia dizer que sim, que é possível viver de amor, mas por enquanto não. O pessoal ainda não tá aceitando pagar as contas com o amor, né? Mas... Eu acho que é... Se é possível viver de amor, eu não sei. Tendo a dizer que não, porque o Império Europeu agora diz que a gente tem que viver de dinheiro, né? Mas uma coisa eu sei, eu sei que é impossível viver sem amor. Eu acho que o que me impede de viver o amor, ou o que já me impediu, não sei mais, é... As visões deturpadas do amor que eu acumulei ao longo da vida, ao longo dessas vivências de mulher preta, né, que a gente sabe como é. Então, muitas coisas se disfarçaram de amor pra mim, e isso me impediu de viver o amor de verdade. Acho que é isso. Nada. Não, nada mesmo. Não tem nada, 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 mas nada, absolutamente nada nesse mundo que consiga me impedir de viver o amor. Teve algumas vezes na vida que eu tive problema por ser quem eu sou, sabe? Eu tava uma vez na praia com a minha esposa, abraçada, fazendo carinho, assim, nada demais. E dois caras bêbados vieram incomodar a gente, um deles dizendo que a gente tinha que ir embora porque o amigo dele tava bêbado demais e ia fazer alguma besteira que aquela praia era uma praia de família e que a gente não devia fazer essas coisas ali em público. Enfim, depois da porrada que rolou e tudo mais, toda aquela confusão que aconteceu ali na praia, eu até ensaiei ficar um pouquinho com medo, mas sendo a pessoa que eu sou hoje, nem eles, nem gente assim seria capaz de me impedir de viver o amor. Ah, o amor próprio, né? O amor de mãe, de pai, de irmão, de irmã, que é diferente, gente. É família, mas isso é diferente. Vários filósofos já pensaram sobre isso, né? Já falaram sobre isso. Inclusive, um deles até nomeou. Tem o Filos, que é o amor fraternal, o amor que você tem pelos seus irmãos, pela sua família, pelas pessoas que cresceram com você, pelos entes queridos, assim, os mais próximos. O amor pelo ofício, né? Pelo trabalho. Tem Eros, que é o amor romântico, né? O amor que você sente por uma pessoa ou mais, mas é aquele amor que você escolhe dividir a vida e a cama com aquela pessoa. É amor romântico, né? Que muitas vezes me atropelou, assim, várias vezes. Tem Ágape, que é o amor universal, né? O amor enquanto uma vibração, o amor como um estado, uma possibilidade de ser. Tipo, você é feliz e você é amor. Isso é Ágape. E eu vou falar o amor próprio de novo, gente, porque a gente tem que lembrar do amor próprio sempre. Ele é o primeiro pilar, na verdade, pra gente descobrir todas as outras formas de amor. Não existe... A gente não consegue viver plenamente, né? Outras formas de amor sem o amor próprio. Então, eu vou falar ele de novo, e de novo, e de novo. E tem outros também, né? Que filósofos não menos importantes do que esse que eu acabei de falar também pensaram. Que é o amor de Kenga. Que é aquele amor que você quer amar um pouquinho. Você quer dar... Você quer amar uma parte específica daquela pessoa por algum tempo. E o amor próprio. E tem o que eu acho mais bonito de todos, que é a amizade. E o amor próprio. E o amor próprio também. Perfeito. Aprender a amar é uma forma de encontrar a cura. A ideia de que o amor significa a nossa expansão no sentido de nutrir nosso crescimento espiritual ou de outra pessoa, me ajuda a crescer por afirmar que o amor é uma ação. Quando conhecemos o amor, quando amamos, é possível enxergar o passado com outros olhos. É possível transformar o presente e sonhar o futuro. Esse é o poder do amor. O amor... O amor cura. E o amor... ... E o amor... E o amor... Legenda Adriana Zanotto